Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões barra review e hoje vamos falar da colaboração que está à venda na Make Beauty que é da Corazona, eu acho que é Corazona, exato, Corazona com a Lily Makes e então ela lançou em colaboração com a Corazona uma paleta de sombras que é esta aqui, que tem então 10 sombras neutras muito bonitas que está à venda na Make Beauty por R$ 11,99, portanto é super pechincha e lançou também um pó de contorno, portanto um contour powder assim mais acinzentado para fazermos a modelação no rosto. Eu perguntei-vos no Instagram, a Make Beauty foi generosíssima ao enviar-me isto para casa eu não tenho que fazer, atenção, eu não tenho que fazer este vídeo só porque recebi as coisas em casa eu recebi as coisas em casa e perguntei-vos no Instagram, quem me segue por lá viu se queriam que eu testasse isto pela primeira vez convosco no canal e foi tipo 96% das pessoas disse que sim, portanto obviamente não só eu tenho curiosidade como claramente vocês já sabem também que têm curiosidade em ver isto pela primeira vez e portanto hoje vou experimentar convosco estes dois produtos e vou-vos dizer se aches que valem a pena ou não, se a qualidade é boa são produtos que vocês devem ou não comprar e se valem o preço obviamente vamos fazer esta maquilhagem de olhos com a paleta Influence e vamos modelar o meu rosto com o pó de contorno, portanto a verdade vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então já estou aqui mais próxima, já tenho o cabelo apanhado vou-vos mostrar a paleta, ainda não fiz swatches ela é muito, muito bonita, por acaso gosto mesmo do ar desta paleta tem assim estas sombras que são bastante grandes portanto para comparação, desculpem as minhas unhas foram à vida é uma fase, estão a ver, são pens bastante grandes e tem então 10 sombras e obviamente é uma paleta de neutros pelo que eu percebi os metalizados são cremosos e eu vou agora experimentar pela primeira vez estou muito, muito curiosa com este azul aqui escuro mas acho que hoje não o vou utilizar eu não faço ideia o que é que eu quero fazer eu sei que é muito, muito tarde e eu já não estou com grande inspiração para me maquilhar mas vou fazer uma cena mais neutra porque eu quero mesmo experimentar eu quero experimentar mais estes tons neutros que eu sinto que são os tons que nós vamos maioritariamente cair sobre na paleta porque obviamente é uma paleta de neutros anyways, deixa-me só experimentar estes tons metalizados ok, isto não é creme olha, é uma textura particular este é o tom overgilled que é este aqui, que é um dourado bronze muito bonito isto não é bem um creme uau, mas isto tem um toque mesmo cremoso pronto, e o pigmento é intenso o brilho também é intenso e elas, as sombras esticam muito portanto, só um bocadinho esticou para imenso os mattes são pó mesmo, sem dúvida e não fazem praticamente kickback este é o sober, que é o que está ao lado deixa-me experimentar mais um metalizado deixa-me ver este gleaming aqui que é este rose gold que lindo meu Deus, assim mas eu acho que isto é um pó só que é um pó muito, muito cremoso esta aqui é muito particular esta polished aqui de baixo esta tem uns glitters, portanto, ela para além de ser metalizada é também nacarada portanto, para além de ter o metálico é esta que está aqui em baixo estas luzes não vão perceber mas é esta aqui ela para além de ser metalizada tem mesmo brilhos de várias cores portanto, tem brilhantes amarelos, rosa, azuis esta é muito bonita e eu acho que quero usar esta deixem-me só experimentar mais uma acho que vou experimentar mais esta effortless ah, esta effortless é claramente um creme desculpem olhem, assim que eu pus o meu dedo olhem aqui uh, ela fica mesmo marcada esta claramente é cremosa ok, se calhar a do lado também é cremosa esta é sem dúvida uma sombra em creme uau, sabem o que é que é? é que eu nunca tinha experimentado nenhumas sombras da marca Corazon então esta é a primeira vez que eu estou a experimentar algum tipo de sombras, texturas deles e estou a achar muito particulares já, esta Elevated aqui ao lado também é em creme estão a ver, elas ficam parecem quase, sabem o que isto faz-me lembrar as sombras Super Shock da Colourpop que é tipo creme e pó ao mesmo tempo é quase, eu descreveria isto quase como uma mousse com intenso pigmento e muita cremosidade este Elevated é um champanhe mas que tem uns brilhinhos muito bonitos pronto, temos aqui algumas das sombras em termos de pigmentação elas são todas muito boas eu acho que vou ter que experimentar esta Gleam esta Rose Gold aqui ou mesmo se calhar esta Over Guild que eu creio que poderá ser uma das mais usadas da paleta uma das mais populares sem dúvida que é das mais bonitas já, acho que vou usar esta pronto, vou primeiro aplicar um Eye Shadow Primer porque eu tenho palparas oleosas portanto não tem nada a ver com as sombras em si só para vos mostrar o packaging porque eu não vos mostrei é magnético, bem fininho rosa, diz influence adorado e tem aqui obviamente Corazon Eye Shadow Palette e temos então aqui a nossa paleta que não traz espelho mas também eu acho que isto custa R$11,99 na Make Beauty portanto, pá, olhem parece um preço super justo e as sombras são muito bonitas e vamos já então passar a experimentá-las nos olhos sabem o que mais? vou começar por fixar o meu primer de pálpebras com a sombra acho que é minimal que é esta aqui é quase uma cor de pálpebra a cor de pálpebra, a minha pálpebra porque isto obviamente não vai ser uma cor de pálpebra para toda a gente mas como eu tenho a pele bem clarinha eu acho que isto vai ser exatamente a cor da minha pálpebra portanto, vai ser bom para fixar o primer de sombras obviamente isto para uma pele mais escura ou pele negra isto vai ser um ótimo tom iluminador pode ser tanto aqui para o canto interno como para aqui para a zona de baixo das sobrancelhas para mim a mesma cor da minha pálpebra portanto, excelente para fixar aqui e assim experimentamos a sombra obviamente ora bem, então é assim eu já decidi eu vou, por muito que me estejam a chamar mais outras sombras e eu acho que vou ter que utilizar mais vezes esta paleta obviamente em câmera porque a mim estava a puxar fazer um look com este rosado e este azulado que eu acho que vão ser tons que se vão complementar super bem sem dúvida que este tom é o tom que mais chama para mim na paleta no entanto, eu vou fazer o look mais clássico vá, digamos assim assim que eu olhei para a paleta eu pensei no look mais clássico seria um look com estas aqui portanto, obviamente com o gold bronze em toda a pálpebra estas nas arcadas e esta no canto externo acho que eu vou fazer isso mesmo e depois esta no canto interno vou fazer aquele look clássico clássico bronze look portanto, para começar vou utilizar este quick aqui que é um mate um tipo um camel mate mais claro e depois na palpa na arcada mesmo mais dentro vou pôr este aqui vou começar mesmo assim com este aqui primeiras impressões maravilhosa quase não tenho kickback é a primeira de cá de cima seguida vou então com a sober e vou aplicar mais dentro da arcada com um pincel mais de precisão de seguida vou pegar no tom castanho escuro este aqui em baixo que é o smart e vou pô-lo no meu canto externo para fazer aquele V do costume só passar aqui com o pincel nestas zonas devo dizer que estas sombras desbatem tão, 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 tão bem pá, sério isto está-me a fazer lembrar eu acho que a Ana se está a saber de ali elas em termos de qualidade não vou dizer que é exatamente a mesma coisa muito o mesmo estilo teve um bocadinho de queda aqui para baixo mas nada de especial pá, sério eu vou muito, 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 muito boa a qualidade estou mesmo impressionada tipo, eu fiz isto já assim em três tempos vou agora com o tom over guilt e vou mesmo com o dedo porque isto é um metalizado daqueles uma certa cremosidade se estão a ver a intensidade deste pigmento deste metalizado uau que linda mas é muito, muito bonita fica mesmo molhado aspecto completamente molhado uau adorando todas as sombras adorando tudo da paleta que que trabalho maravilhoso a sério uau, uau, uau só passar aqui de novo que lindo este é mesmo aquele look tipo soft glam clássico não falha neutros e dourados metalizados intensos na pálpebra toda vou aplicar máscara de pestanas e lápis nudo na minha linha de água e vamos passar para baixo de baixo para a parte de baixo dos olhos ok, vou terminar com exatamente a mesma sequência em baixo mesma sequência de cores vou aplicar a cor do canto externo aqui portanto de metade do olho muito rentinho às pestanas sendo que vou escurcer o máximo possível na junção com a parte de cima depois vou com o tom da arcada mais escuro de todas estou mesmo surpreendida e por fim vou com a mais clara vou pôr o dourado aqui metade do olho e vou deixar este espacinho aqui no canto interno para o que vai ser o tom aquele clarinho que é cremoso e agora então vou com o tom elevated que é aquele esbranquiçado cremoso que linda é mesmo creme muito wet tanto em toque como em aspecto fica tão bonito olhem lá uau este é mesmo aquele tom soft glam clássico que funciona sempre vou só terminar os olhos com a massa de pestanas em baixo e podemos passar para experimentar o contour powder ok quanto ao contour powder eu ainda não experimentei só eu por acaso já fiz um swatch ele é assim eu tenho 99% de certeza que isto não vai resultar para mim porque ele é muito escuro obviamente também acho que é um bocadinho acinzentado demais para o que eu gosto porque eu tenho contour powder sim eles têm que ser mais acinzentados sim mas acho que este é demasiado acinzentado principalmente para o meu tom de pele não quer dizer que não funciona para ninguém obviamente este para a minha pele mais escura do que eu poderá funcionar comigo duvido vou-vos mostrar por exemplo um exemplo de contour powder que eu tenho que funciona muito bem comigo para vocês verem também tem um tom acinzentado isto é do Kevin O'Kwan do Kevin O'Kwan e é o sculpting powder estão a ver o subtom é exatamente o mesmo portanto assim mais acinzentado porque obviamente as sombras do nosso rosto são acinzentadas mas este é para aí três tons mais claros do que este contour powder portanto obviamente que eu vou com uma mão ligeira e eu estive a ver a Lilia pôr nos tutoriais dela e a mostrar como utilizar etc e ela própria diz perca uma mão levezinha para ir construindo é exatamente isso que eu vou fazer porque em mim só poderá resultar com uma mão muito muito leve embora eu ache que nem assim mas eu vou experimentar e lá está se não funcionar é mesmo porque ele é muito escuro para mim e não porque eu acho que o tom é mau porque claramente eu gosto de contour powders acinzentados ele faz um bocadinho de kickback mais do que as sombras mas obviamente é um produto de rosto principalmente produtos de modelação é normal que deixa um bocadinho mais de kickback eu estou mesmo a aplicar muito pouco e estou a aplicar num pincel que me dá muita precisão mas vocês estão a ver que tipo eu mesmo aplicando pouco eu acho que já estou com um ar de lama pá não é mesmo o meu tom isto para mim não vai resultar obviamente eu trouxe um bronzer para pôr por cima para lhe dar um um toque mais quente eu trouxe o glow bronzer de Tom Ford que é bem quente bem metalizado bem wow e vou pôr por cima para não ficar com um aspecto tão asci e assim misturados eles até são capazes de resultar obviamente o contour powder no seu sítio específico e o bronzer mais acima porque são localizações diferentes mas misturados até poderá resultar no entanto assim poderá resultar em câmera porque eu acho que se fosse na vida real eu não estou conseguindo falar já é muito tarde na vida real eu acho que claramente não todos que eu tenho aqui uma sombra cinzenta que não é natural ao meu rosto por muito suave que esteja pronto vou fazer um momento neste pó muito soft só na zona de uma população obviamente estes pós de contorno vocês aplicam nas zonas onde querem que esteja a sombra mais intensificada portanto eu já tenho aqui uma sombra natural até bastante vincada que eu tenho estes estes cheekbones super rasgados cortados mas pronto vou pôr um bocadinho mais porque é mesmo para isso que o contour powder serve eu sou um daqueles casos que se eu meto muito como eu já tenho esta cova muito vincada se eu meto muito contour powder parece que estou só muita magra na cara e não estou a coisa até até se dá em câmera em câmera eu acho que fica muito bonito na vida real not so much fazer também uma modelaçãozinha nem vou acrescentar mais produto sabem só naquela para não dizerem que eu estou a pôr produto a mais até vou fazer aqui uma modelação só com o resto que eu já tenho no pincel no nariz eu preferia que fosse dois tons mais claros pelo menos dois tons tipo o do Kevin O'Connor mas lá está isto é obviamente para um tom de pele mais escuro que o meu mas sabem que mais eu acho que a câmera até está a resultar muito bem a câmera resulta muito bem quer dizer assim do que eu estou a ver no ecrã pequenino que eu tenho parece-me muito bem eu acho que tem todo o potencial é pá resulta mas não é a minha cena favorita pronto não vos vou dizer que é mau porque não é não é funciona muito bem espalha super bem e lá está tem mesmo aquele efeito de modelar e é muito construível sem dúvida é o meu tom favorito? não no entanto a paleta é freaking amazing a paleta é muito muito boa uau mesmo maravilhosa e é sem dúvida uma recomendação incrível para eu meter-nos meus achados online porque é mesmo das melhores paletas baratas que eu experimentei nos últimos tempos sem dúvida se não ever muito muito boa parabéns à Lilia porque está espetacular eu vou só terminar o meu rosto por um instante portanto já tenho bronze eu vou só pôr um iluminadorzinho vou pôr o da Catarice o More Than Highlighter e vou pôr o Vive Sunset Blush no tom pesca e já venho aqui para falar das minhas reviews finais e pronto é este vídeo espero que tenham gostado claramente deu para perceber pelas reviews pelo vídeo o que é que eu gostei e o que é que eu gostei menos então temos o Contour Powder Influence é mediano simplesmente por causa do tom acho que para tons de pele mais escuros que o meu poderá funcionar muito bem porque lá está é um pó que é muito fácil de construir e tem aquele tom acinzentado ótimo para a modelação atenção que a modelação tem que ter sempre uma mão muito leve acho que mesmo não sendo o tom bom para mim funciona muito bem no conjunto todo e acho que em câmera fica muito bonito na vida real é que eu não estou a achar que esteja ótimo para mim e só por esse motivo é que eu acho que não é não é um produto que eu adoro por causa do tom a paleta por outro lado nem sei o que vos diga a paleta eu estou extremamente impressionada lá está eu nunca tinha experimentado sombras da Corazona mas estas que estão na paleta com a Lily são incríveis desde as texturas mais cremosas à textura mais molhada à textura mais metalizada a este tom aqui que tem umas não é este aqui que tem umas purpurininhas metalizado como purpurinas há metalizado molhado há metalizado glossy há metalizado só metal há metalizado purpurinado macarado os mattes têm um pouquíssimo kickback as sombras espalham-se todas super bem umas com as outras os tomes são lindos e eu tenho vontade já de tirar esta maquilhagem e fazer outra a seguir porque eu acho que esta é das melhores paletas baratas que experimentei nos últimos tempos se não sempre isto faz-me lembrar sombras em termos de textura sombras da Anastasia Beverly Hills mas isto custa tipo 11,99 no Make Beauty lá está o assortment de cores está maravilhoso são 10 sombras por tipo 11,99€ o packaging é clean fininho bom para arrumar no kit magnético não tem espelho mas também para o que vocês pagam não estamos à espera de um espelho a paleta é um 10 de 10 sem dúvida e das duas coisas sem dúvida que é o que eu aconselho a comprarem principalmente por preço que é maravilhosa eu não sei se isto é edição limitada por acaso não vou fazer a minha pesquisa a esse ponto mega aprovada eu nem consigo expressar porque eu estou tão surpresa eu achei que ia gostar da paleta mas de verdade que eu não estava à espera eu não estava à espera que fosse tão boa isto não é patrocinado eu acho que já disse isto no início não é patrocinado ok foi a oferta da Maki Beauty mas nada mais eu faço com isto o que eu quiser e eu digo o que eu quiser portanto acreditem que eu estou impressionada portanto a paleta é um mega 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 yes e parabéns ao Lili pela colaboração que está chef's kiss espero que tenham gostado do vídeo obviamente se experimentaram a paleta se experimentaram algum destes produtos quero que me deem o vosso feedback em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri